Olá, caros amigos, hoje é um dia difícil para as inimigas, porque eu vou no show, meu show é bem louvado. Então sim, o que falar? Não é mesmo apenas sentir. Agora sim, cabelo penteado, passei uma água termal para ir secando no rosto, e eu sempre, antes de fazer uma maquiagem boa, tiro um pouco da sobrancelha. Vamos lá, sol, então vai rolar hidratante e protetor, meu protetor é esse da Avene, fator 30 para o rosto, coloco um pump, coloco também um pouco do meu hidratante que também tem proteção solar, fator 30. Então, eu sempre passo, gente, passo primeiro o hidratante, e eu passo nessa região aqui, ó, que eu tenho muito ressecada, praticamente. E agora eu tô passando sim aqui nas bochechas, porque mesmo eu tendo muito cravo, a minha pele tá muito ressecada, ela craquela muito na bochecha e aqui no nariz. E o protetor eu passo um pouquinho nas outras regiões. Como eu vou ficar o dia todo? Eu vou passar o meu primer facial da Contém Uma Grama. Ele é muito porosinho, sabe? Mas ele é muito bom. Então, passo aqui nessa linha, passo na cara inteira, porque eu tenho poros abertos em todos os lugares. Eu vou passar o meu primer facial da Contém Uma Grama. A minha pele é muito boa. O meu primer é mais caro. Então, hoje sim, merece uma pele maravilhosa. Corrisir. Sobrancelha. Vou dar um preenchimento aqui na minha sobrancelha. Olha, não sei se dá pra ver pela câmera, mas eu uso o tom mais escuro, que eu realmente gosto da minha sobrancelha. Bem... Bem preenchida. E eu faço isso antes, gente, porque eu uso um corretivo muito claro pra marcar aqui. E aí, pra não ficar tão forçado, eu passo a base por cima, pra ela dar uma quebrada naquela... Minha sobrancelha é muito falhada, então dá uma diferença muito, muito grande. Consegue esforçar até os... ... ... ... ... ... Você vai ver a diferença? Olha a diferença! Claro que depois a gente dá uma escovadinha, pra esfumar, tirar o excesso. Agora a gente pega... ... ... ... ... Escovinha... ... Escovinha aqui ó, tipo de cílios postiços... ... Então, eu acho que dá uma super diferença da escovadinha na água. Agora, vamos marcar a sobrancelha, o descoletivo em bastão. Aí, agora, com um pincelzinho assim, ó, eu vou dar uma espalhadinha, esfumar isso aqui, e aí, eu vou deixar bem clarinha, porque a base vai vir em cima. Pronto, ó, uma espumadinha bem básica. Pronto, agora, vamos pegar esse mesmo pincel e usar um corretivo menos branco, tá? Mais o tom da minha pele, esse aqui é o corretivo Pro da Dylos, e eu vou aplicar aqui na minha pálpebra. Eu tava testando usar só a base, pra usar menos produto, mas eu acho que precisa, sim, do corretivo, pra deixar mais uniforme a pele. Mesmo pincel, eu uso tudo mesmo pincel, né? Já que já é tudo sujinho, gente, de corretivo, eu vou passar lá o fixador de sombras. E com o dedinho, só uma batidinha, pra dar uma sentada. Vou fazer o algodão. Vou pegar aqui a minha make de dois favorito. E eu vou pegar esse Kiss Que é um marrom mais roxinho. Bem frio mesmo. Eu passo aqui no côncavo, vou dar pra lá profundidade. E eu sempre dou uma marcadinha no campo externo. Um pincelzinho menor de esfumar. E vou colocar Um pouquinho desse Health Bakers, que é um marronzinho até um pouco... Ele é bem quente. E ele é Cintilante. Vou colocar, porque é show, é festival. E pote. Não puxo tanto pra cima, marco o côncavo mais baixo. As pessoas me perguntam como é que eu esfumo. Gente, eu esfumo de um jeito que eu não sei. Eu faço um movimento de bolinha e um de zigue-zague. É uma bolinha e... E vai e vem, sabe? Então... É que assim eu acho que eu marco mais o meu côncavo. E espalho ao mesmo tempo, porque... Eu gosto da sombra mais alta, porque a minha pálpebra é gordinha. Volto com o marronzinho, pego o produto sim. Não pego só o pincel sujo. Pra matar um pouquinho desse... Dessa informação aqui que subiu. Pra não matar muito preto, a gente... Fica puxadinho o olho, ó. Eu gosto desse peito. Você esfuma ele, mas trazendo pra fora. E não subindo, ó. Só vai e vem. Aí agora, pra finalizar, gente, porque essa maquiagem não vai ser muito assim... Eu vou colocar... O shopper. Que é um nudezinho bem cintilante. Aqui no meio. Só pra fazer um acabamento. Ficou uma maquiagem super neutra. Mãe! O que a senhora achou, mãe? Olha. Um olho sem uma pele não é nada, não é mesmo? Vamos agora fazer o olho. Fazer um delinhado rapidinho. Ok. Delineador feito. Jesus, que horas são? Eu sempre pego depois, gente. O delinhador líquido em caneta e dou um acabamento. Porque os delinhadores em gel, eles são mais escuros. Só que eles ficam grosso muito rápido. Então, fica difícil de passar. E às vezes fica algum local mais clarinho. Então, eu sim dou um acabamento com caneta ou com o delinhador líquido. Aqui hoje eu não tenho o delinhador líquido. Olha como ficou. Beleza. Vamos colocar todos os postiços. Vamos colocar o meu daqui. Isso é New York. Vamos ver o que é o meu. Vamos ver o que é o meu. Take me down to paradise. Don't be scared, cause I'm not by the time. Você viram? Coloca no meio. Depois você pega a pontinha e empurra pra raiz. A outra pontinha e empurra pra raiz. E aí você vem com o aplicadorzinho dela. Só pra ir empurrando e vendo se colou na raiz. E aí você vai ajustando. Vem com o dedo, empurra o cílio. Fecha o olho pra ver se tá na raiz. E aí continua empurrando bem na raiz. Eu sempre empurro bem as pontas, que é onde teima de sair mais. E voilá. Ai meu Deus. Vocês querem postiço maravilhoso da Flore Kiss, gente. Eu uso ele pra saídas, pros Paraná e Chic. Vamos para a pele, depois eu passo a máscara. Deixa secar um pouco. Pele, pele. Vou usar... O meu... Da minha base líquida, mate. Pra quem disse, perenice. Essa base é pra quando eu não tô muito bronzeada. Eu tô meio assim, verde. Ela tem uma cobertura legal. Não muito pesada. Ela é mate. Vai ficar... Bem direitinha na minha pele. Gente, querendo, não é de dia, né? Eu não quero aquele reboco, esse negócio muito pesado. Olha. Mas aqui eu tô passando bastante produto, então a cobertura tá ficando legal. Olha. 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 Nem molhei a esponjinha. Ela tá seca, não é tudo. Boa. Ai, ai. Isso, minha irmã tá indo chover no lugar. É apenas isso. Obrigada. Olha, gente. Eu não sou muito de ter, assim. Sabe? Eu adoro música. Sou ouvida à música. Mas... Ela... Eu acho ela muito talentosa. Muito inspiradora. Tipo, total, assim. Girl requirement, sabe? Então... Sou muito fã da pessoa. Não só da cantora. Inspiradora, total. E, detalhe, outras pessoas estarão lá, né? Teremos Anitta, acho que Corajota. Não sei muito bem. Acabamento, hein? Maravilhoso. Obrigada. Vou... Passar um corretivo. Eu não sei cadê. Olha, meu Deus. Que difícil. Não quero passar muito produto na pele, porque eu vou suar, gente. Então, vai ser só mesmo um corretivozinho aqui, pra dar uma clareada. Nessa região. Não quero passar muito produto, porque eu sou pra arregaçar. Dá uma clareada mesmo. E eu nem passei tão claro. Porque como tá de dia, vai estourar nas fotos se eu passar um corretivo muito claro. Então, eu passei o médio. Que é o que eu uso no dia a dia mesmo, assim, quando eu não vou sair. Eu tenho o claro também, porque eu quero fazer uns efeitos de iluminação bem pesados. Aí, pega a esponelinha suja. Passo aqui, passo no queixo. Já tem muito produto. Não queria que tivesse tanto produto. E aí, deixa eu ver o que eu vou fazer agora. Ó. Tem um pouco aqui, ó. Dá umas... Aí vai ter que selar bem, porque... Minha filha... Show de tarde. Show de tarde. Só... Por Deus. Não é mesmo? Ah, eu vou testar o meu contorno novo. Vou pegando um pouco em parte da Dylos. Deixa eu ver o meu tom, tá? Selar o resto. Vou escolher o brinco que eu vou usar. Vou usar só brinco. Agora, vamos para o contorno. Vou usar o meu contorno da Renata Mendes. Vou pegar quente. E vou fazer aqui, hein? Passa, gente. Maravilhoso, hein? Vou fazer o acabamento final. Vou pegar aquele marronzinho frio, lá, do começo. E vou fazer aqui um esfumadinho. Esse acabamento, gente, é... Vou pegar minha máscara Big Lusion da Avon. Vou dar aquele acabamento aqui. Com os cílios. Dá uma última conferida pra ver se tá todo mundo no lugar. Tudo certo. Eu acho lindo aqui embaixo, mas eu quase não tenho cílio. Às vezes, passar aqui é ruim. Não tem nada, né? Passa onde? Não tem. Gente, eu não passei blush, mas eu vou passar. Vou passar esse meu tonzinho aqui blush bem... Só pra dizer que eu passei. Pra vocês não brigarem comigo, vou dar um toquezinho de cor. E vou passar meu batom da Renata. Olha como é que eu fico suja. Eita! Que é o Girl Next Door. Que é um nudezinho meio... É... Roxinho. Que é um nudezinho. Tá bom, aqui da Vili, que tá chorosa, que eu não sei passar, eu não uso aí, é muito vintage isso aqui, não abaixa, gente, boticário, feedback, cara, na pressa, a gente tem que ter um esquema de, bom, saiu, gostei, foi muito, beleza, vamos secar o cabelo, vamos secar o cabelo, ó, essa coisa cemotabã por onde pessoal? a gente tem cerveja hoje? oi? cemotabã como se tem cerveja hoje? aqui não, aqui é sermiosi, é, show ai gente tá bem sonhados mas aqui morre Eu tenho que guardar de acordação neste momento É nossa Não tem cerveja E o rock tá muito, muito arrasado Gente, deixa eu tentar mostrar um pouquinho Mãe, eu vou ver a Demi Mãe, meu Deus Mãe, meu Deus Mãe, meu Deus Mãe, meu Deus Mãe, meu Deus